Inundações no norte de Inglaterra obrigam à evacuação de pessoas, algumas tiveram que ser resgatadas por barcos. Chuvas torrenciais normais para um mês caíram em apenas 24 horas, provocando cheias, como há muito não se via, em Langshire e no oeste de Yorkshire. As populações queixam-se da inação das autoridades face à catástrofe, dizem que a situação era previsível e ninguém fez nada. Os alertas laranja continuam em diversas localidades do norte do país. As inundações acontecem na mesma altura em que decorre o mítico festival de música da Ilha de White, um evento que se transformou num mar de lama. A CIDADE NO BRASIL